Eu vou, se me chame eu vou Não recuso, estou na luta Empenhado eu vou Pra mudança eu vou Iluminado eu vou Não desisto, eu insisto Se me chame eu vou Ativista, oi, oi Ninguém te para Não desista, ninguém te para Oi, oi, ninguém te para Dança a lista, ninguém te para Oi, oi, ninguém te para Quem aqui está, ninguém te para Oi, oi, ninguém te para Escute o que eu vou falar Right? Rastamã, sabe bem seu lugar Há muita coisa que eu não posso aceitar Quem foi que disse que eu não vim pra ficar Se todo mundo quer ver, só quer o atar da cantar Vamos embora, chame o master Eu vou, se me chame eu vou Se me chame eu vou Não recuso, estou na luta Empenhado eu vou Pra fumaça eu vou Iluminado eu vou Não desisto, eu insisto Se me chame eu vou Herbalista, oi, oi Ninguém te para Não desista, ninguém te para Oi, oi, ninguém te para Dança a lista, ninguém te para Oi, oi, ninguém te para Quem vai que está, ninguém te para Oi, oi, ninguém te para Iconoclástica a falar Right? Hoje em dia temos Macananguim, os negues falam mesmo e a polícia vem nos buscar Isso é sonda, porrada e caprica Vista bem cochida, dois, se o papo está inflamar Elitistas quando não me astromba Manda a boca, opina, zomba Duca, apanha, entre fuma e que zomba Vai na neta e põe um like, se sentam bem bomba Um jojão do sinfo e apaga a conta Já passei do cibernético a muu Aceito o ativista, Maruma nunca me chama em Revu O ativista vai na rua, mostra a cara e o cu O Revu vai no palácio, de repente o Zedu Uá, dada, vamos na banda Tamo a te chamar agora pra aterrar e não anda Cada alma que fala é uma arma cabala Cada brada que calha nos condena a purrada Em terra de direito não há espaço por medo O ID é fraco e vale como o Ikebepu O culpado somos todos assistindo em silêncio Verdade não é o mesmo que evitar e cusul Uai, uai, eu vou Uai, uai, eu vou Uai, uai, eu vou Uai, uai, eu vou Foi, 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 que eu vou